Você trouxe a sua Bíblia? Maravilha! Hoje nós estamos aqui encerrando essa série O homem que orava a sexta parte dessa série Que homem é este? É o apóstolo Paulo Sexta mensagem hoje Nós vamos aprender um pouco mais Na palavra de Deus Como que era a vida dinâmica de oração de Paulo Quais eram os motivos pelos quais o apóstolo Paulo orava E na própria Bíblia nós aprendemos, amém? O primeiro texto que eu quero examinar com você aqui nesta noite Está lá na Epístola aos Filipenses, capítulo 4 Versículo 6 Mais um texto da palavra de Deus para o nosso coração Que fala sobre oração Filipenses, capítulo 4, verso 6 Você achou, amém? Diz-se a palavra de Deus Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças Vou repetir para fixar a sua mente Vamos ler de novo Então, temos aqui, irmãos, mais uma lição a ser aprendida O apóstolo Paulo vai dizer que a oração, ela combate a ansiedade É impossível, irmão, que em algum momento da nossa vida Nós não nos citamos o que? Ansiosos E a ansiedade leva à preocupação, né? O grande problema da ansiedade, da preocupação no coração do crente É que esta mesma ansiedade, esta mesma preocupação Vai indicar falta, irmãos, de confiança no Senhor Se ficamos preocupados, se nós ficamos ansiosos É porque nós estamos deixando de confiar, de acreditar que Deus vai nos responder Através de alguma oração, de alguma petição Ou seja, a primeira lição que nós aprendemos É que a preocupação indica a falta de fé e falta de confiança Segunda coisa Comunicar a Deus os meus problemas Comunicar a Deus A situação diversa da minha vida Vai ser o remédio para a ansiedade Não andeis ansiosos por coisa alguma O que te deixa ansioso? A gente pode ficar ansioso esperando, por exemplo, alguma coisa boa Por exemplo, você recebe uma promessa de uma promoção no seu emprego O patrão que eu vou te dizer para vocês Em menos de seis meses você vai receber aquela tua sonhada promoção E fica dois meses, três meses e você já fica o quê? Naquela expectativa Oh meu Deus, vai acontecer e tal Três, quatro meses Você já está contando com esse aumento Que você vai receber da sua promoção E aquilo vai te deixando ansioso Você está querendo comprar algumas coisas Você quer trocar seu carro Você quer comprar sua carro E está contando com aquela promoção Isso pode gerar uma expectativa, uma certa frustração Você está ficando ansioso com aquilo Preocupado, será que vai acontecer? Você dá seis meses, crava e não te deu uma promoção E você está mais ansioso, está preocupado Ou seja, a ansiedade pode vir A ansiedade pode vir Mediante A expectativa de algo bom pode acontecer Ou A ansiedade A preocupação pode vir Mediante uma má notícia, por exemplo Um filho que está nas drogas Um filho que está na vida errada Pode deixar a mamãe muito ansiosa Muito preocupada Mas o aposto Paulo nos dá a dica Está preocupado Está ansioso Está ansiosa Vá orar Vá crocar o rosto do meu pó Dobra o teu joelho e puxa a Deus Amém? Você quer ser uma pessoa Que tem menos preocupações Então ore mais Amém? Não tem outro remédio Às vezes a gente fica ansioso Com expectativa de coisas boas Às vezes eu Sabe, na segunda-feira Começo o dia E fico naquela expectativa De algumas coisas boas Que podem acontecer Estava conversando Isso com a Cíntia Falei, Cíntia Se eu não começar a orar E dizer, Senhor Senhor, que o meu coração Não fique preocupado Ansioso com isso Se eu não colocar diante de Deus É que vai me consumindo É normal, irmãos É impossível Não ficarmos ansiosos Com alguma coisa Seja por algo bom Ou ruim Que esteja acontecendo Mas o apóstolo Paulo Não vai nos ensinar O remédio para a ansiedade É a oração Não tem outro caminho Ah, pastor Eu vou fazer caminhada na hora Acho que isso diminuiu a ansiedade Não Vá orar, meu irmão Ah, pastor Acho que eu vou Vou entrar em alguns cursos Para distrair a mente Vou entrar em um curso de crochê Hum? Vou entrar em um curso de tricô Vou fazer algumas coisas Para preencher meu tempo Isso vai diminuir o estresse E a ansiedade Não, meu irmão A Bíblia diz Vá orar Amém, querido? A oração É um remédio Para a ansiedade Temos aqui A Bíblia É fantástica E é verdade, irmãos Quando nós começamos A colocar diante de Deus Senhor Quero colocar diante de Deus Você fecha seus olhos E vai orar Senhor, estou colocando diante de Ti Essa preocupação Senhor, esse problema Está me deixando Preocupado Pai, isso está me deixando nervoso Estou arruindo as minhas unhas todas Senhor Já estou sem unha Senhor, tenha misericórdia de mim Você começa a colocar Essas coisas diante de Deus E Deus ouve a tua oração A ansiedade vai embora Deus responde a oração do crente Está ansioso Você está com essas costas Gordas Preocupado Ansiosa Fala com Deus Coloca a diante de Deus Seja específico Diga para o Senhor Isso me deixa ansioso A expectativa de receber A expectativa de receber a ligação Para aquele emprego Meu Deus do céu Irmãos, eu lembro Há 21 anos atrás Eu estava noivo Com a data marcada Para o casamento E eu estava desempregado Irmão Olha Se aproximando A data da festa Do casamento Se aproximando A data do casório Irmãos E eu desempregado Um mês antes do casamento Para uma empresa Eu tinha Mandado comigo Para uma empresa E a empresa me liga Um mês antes do casamento Você pode vir aqui Fazer a prova Temos vaga Você vai fazer uma prova De matemática E tal Irmãos, eu fui Eu falei Jesus Sim, tia Glória a Deus Falou todo mês Com o casamento Desempregado Imagina, irmão Que vai para o passão Aí eu fui Fiz a prova A prova Tirei a boa nota E tal Falei E aí Quando eu vou chamar A santa Ele vem Amanhã Começa a trabalhar Não Aguarde Meu Deus Esse aguarde Irmãos Olha Ele é o estopio Ele é a fogueira Ele é o isqueiro Para a ansiedade Irmão E foi passando A semana Jesus Aguarde Eu passei na prova Irmão Você está garantindo A minha vaga Aguarde Eu perturbava o irmão Que levou o meu currículo Irmão E aí Será que chama Ele Não sei Passou na prova Passei Ele aguarde O irmão Dizia Aguarde Isso me arrasava Ansiedade Senhor Me ajuda Está chegando Dia do casamento Irmão Faltando exatamente Uma semana Irmão Olha Você sabe que Deus muitas vezes Sabe Nos permite viver Fortes emoções Faltando uma semana Naquele tempo Era assim Irmão Há 20 poucos anos atrás Chegou Você já recebeu Telegrama Legal né Bem bacana Receber Telegrama Chegou um telegrama Anderson Sou eu Telegrama A empresa me chamando Irmão Senhor Deu um salto Uma glória Uma semana Para o casamento Irmão Comecei a trabalhar Tudo feliz Tudo contente Sabe Muitas vezes Ansiedade Tu aguarde Espera Chamar E a ansiedade Eu tentava tomar Com o meu coração Mas eu ia para o joelho Eu orava E é bíblico Amém Então ansioso Ore Amém Qualquer coisa Seja qualquer situação Qualquer motivo Alamão Desansioso De coisa alguma Em tudo Porém sejam Comecidas Diante de Deus As vossas Petições Pela Oração E pela súplica Com ações de graça Então a primeira lição Que nós aprendemos aqui com o Paulo A oração Combate a ansiedade Amém Segunda lição Vamos lá para a epístola de Colossenses Capítulo 1 Colossenses capítulo 1 Versículo 9 Paulo diz assim Por esta razão Também nós Desde o dia em que o ouvimos Não cessamos de orar Por vós E de pedir que transbordeis De pleno conhecimento Da sua vontade Em toda sabedoria E entendimento Espiritual Sabe o que estou aprendendo aqui irmãos? O entendimento É sabedoria espiritual Entendimento É o que o Paulo pedia Ele pedia para que Deus Concedesse Entendimento E sabedoria Aos crentes Para que eles pudessem Disceria a vontade de Deus E uma coisa eu aprendo aqui Que o entendimento Da sabedoria Ela é adquirida Irmãos Mediante A submissão Ao Senhor Vou repetir Entendimento E sabedoria espiritual Só são adquiridos Quando há uma rendição Ao Senhor Jesus O grande problema Dos crentes hoje Dessa geração Do século XXI É que eles querem Receber muitas coisas de Deus Mas sem se render Ao caro Como Deus verdadeiro A pessoa quer se tornar Por exemplo Um líder Mas sem se render Uma pessoa quer servir Na igreja Quer trabalhar Quer falar de Cristo Quer galgar Cargos eclesiásticos Mas sem rendição E sem comprometimento Irmãos Não tem como Não tem como Nós adquirirmos A sabedoria divina Adquirirmos Esse entendimento espiritual Dissernirmos A vontade de Deus Se não houver A rendição E submissão Ao Espírito Santo Irmão Certo pastor Eu concordei com ele Certo pastor disse Que se a igreja brasileira Se a igreja brasileira Esse que diz 150 milhões Se todos os crentes Brasileiros Vivessem Fossem Se tornassem Crentes de verdade Por um dia Esse país mudava É, tem sentido É o que eu tenho ensinado Aqui Eu tenho dito pra você Por que o Brasil O país não muda Grande parte É por causa dos crentes Porque os crentes Querem viver uma vida Religiosa Ela só trocou de endereço Ia na igreja católica Ia lá no espiritismo Ia lá no budismo Ela frequenta agora A igreja evangélica Mas não houve mudança Não se rende Não há comprometimento Com o reino Ela não se preocupa Com as coisas de Deus Como falei domingo Os interesses de Deus Estão no segundo e terceiro plano Irmão Se você se considera crente E não se rende E não tem comprometimento Com o reino de Deus Com as coisas de Deus Não espere receber Entendimento espiritual Nem sabedoria do alto Não espere Porque o próprio profeta Vai dizer Espeito de Deus Em relação ao ser humano No relacionamento de Deus Com o ser humano Deus diz assim Tornai-vos para mim Ei povo Torne-se para mim Que eu tornarei para vocês Torne-se para mim Se volte para mim O povo de Deus Não quer se voltar Em preguiça Vivem a vida Desplicente Aí de novo Continua em primeiro lugar Porque os crentes Assistem novela Os crentes Postam no facebook Ao invés de evangelizar Usar as mídias sociais Para falar do amor de Deus Os crentes Agem como se fossem Credos Postam notícias Incrédulas Notícias Que denigrem a fé E o evangelho Como irmãos Nós vamos receber Entendimento Sabedoria E discernir a vontade De Deus Paulo estava orando Para que eles pudessem Receber isso Por que ele orava Por isso? Para que aqueles crentes Recebessem isso? Porque ele estava percebendo Que eles mesmos Por conta própria Não estavam Buscando isso Paulo percebeu Que a igreja Aquela igreja Não estava buscando isso Então ele continuava Intercedendo Embora ele tivesse plantado Aquela igreja ali Ele não abandonou Aquela igreja Totalmente E estava preso Quando escreveu Essa epístola Estava preso Mas aquela igreja Estava no coração dele Fazia parte da agenda Da pauta de oração De Paulo Paulo não abandonou Aquela igreja Estava distante fisicamente Mas era fazer a parte Das suas orações Senhor Conceda entendimento Para eles Senhor Conceda sabedoria Que eles possam perceber isso Essa deve ser A nossa oração Amém querido Procurar discernir A vontade de Deus Assumir um compromisso Com Ele Nos submeter Ele nos render Ao seu Senhorio Há um livro Antigo da CPAD Eu ainda não encontrei Para comprá-lo Irmãos O título do livro é Nos Domínios do Espírito O autor vai desenvolver Esse tema O crente Que é guiado Regido pelo Espírito Santo Você está entendendo É isso que nós devemos buscar Quer ser o crente Com o entendimento espiritual Quer dizer A vontade de Deus Se renda diante dele Procure se submeter A ele Em nome de Jesus Amém Muito bem Prosseguindo Terceiro texto Está em Colossenses Daí mesmo Capítulo 4 Colossenses capítulo 4 Versículo 2 Paulo diz assim Perseverai na oração Repita comigo Vigiando Vigiando com ações De graças Né? É interessante né? Outro texto Jesus vai dizer Vigiai E orai Paulo vai dizer aqui Olha Perseverai na oração Vigiando Sempre Sempre querido A oração Vai estar associada A prudência Amém? Vigiai E orai Perseverai na oração Vigiando Esteja sempre orando Perseverem na oração Mas tem que haver vigilância Às vezes o crente É óbvio né? Ele vem à igreja Ele cultua Ele está orando Ok? Só que ele não vigia Não vigia em nenhum momento Principalmente às vezes Em um ambiente de trabalho dele Ele permite que Que seja Influenciado Irmãos eu tenho visto assim Pra minha tristeza Alguns crentes Sabe? Aceitam Jesus Olha só Aceitam Jesus Estão muito bem E de repente você vê um crente Esfriando na fé Você vê um crente desanimando Se ausentando dos cultos Aí você procura saber O que está acontecendo Aí a gente vê que às vezes Ela se deixou levar Pelo ambiente onde ela está Um mundo que ela nunca viu Lhe é apresentado Um mundo de muitos amigos De saídas na sexta-feira à noite A pessoa se deixa levar Aí você vê a pessoa Toda feliz, alegre Tirando foto Com o pessoal do trabalho Nas saídas à noite Sexta-feira Mas na casa de Deus Ela não tem mais comunhão com ninguém Ela acaba o culto Vai embora correndo Estranho Nos cultos Ela está fria No louvor O pastor diz Levanta as suas mãos Incentivando a pessoa Não Fala com Deus Não há nenhum fervor Na presença de Deus Aí você fica se perguntando O que está acontecendo Sabe o que está acontecendo? Ela até ora De vez em quando Mas deixou de vir Vigiar Ela não vigiou Deixou-se envolver Pelos conselhos Das pessoas que não servem a Deus Deixou-se influenciar Já vi, irmão Mulheres dentro da igreja Terminar casamento Porque deixou as suas colegas No trabalho Influenciar Termina com o teu marido O cara na igreja O cara só vivia desempregado O cara Também não vigiou, né? Só vivia desempregado O irmãozinho Ele, tipo assim Trabalhava uma semana Ficava dois meses sem trabalho Trabalhava três dias Um mês sem trabalho Então acreditava muito A esposa dele A esposa dele queria Que tivesse um emprego efetivo Só que ele não conseguia Aí o que ela fazia? Ao invés de Chamar um pastor Ou procurar uma irmã mais madura Se abrir Orar Me ajuda, irmã E oração Tô tendo esse problema Com o marido em casa Crente, o casal crente Será que ela vai fazer? A mulher que não vigia Ela desabafando Com as companheiras de trabalho Várias mulheres Que não tem compromisso Com o Deus O que tu quer? O que tu acha que vai acontecer, irmão? Separa dele Se é uma tralha Uma mala sem alça Esse homem não dá futuro Pra você, não Sai Termina Irmãos Ela ouviu tanto isso Que nem sabia Se tinha filhos, não Terminou Divórcio Dentro da igreja Porque O crente até ora, né? Tá lhe fazendo a obra de Deus Mas não vigia Vigiar Fala de prudência A oração Sempre estará associada A uma vida De prudência Seja prudente Com a sua vida espiritual Amém, irmão? Não seja relaxado, não Quem são os seus companheiros? Quem tem sim As suas companhias? É só você ver a história bíblica Davi e Jonatas Os dois estavam ali Aliançados Dois nomes de Deus Paulo e Silas Dois nomes de Deus As duplas Paulo e Barnabé Ambos Ambos se fortaleciam Ambos estavam buscando a Deus Um ajudava o outro No serviço do Senhor Amém, querido? Veja as duplas Duplas que deram certo Priscila e Áquila É certo? Então foram pessoas Extremamente usadas Pelo Senhor Porque Paulo procurava Homens de Deus Pra andar com ele, irmão Procurei pessoas de Deus Pra estar junto Às vezes Eu não estou dizendo Que você não pode ter amizade Pessoas que não são crentes Não Mas até que ponto Essa amizade não crente Está te influenciando Até que ponto Essa amizade não crente Está influenciando No teu relacionamento Com o Senhor Ela está te afastando de Jesus Você está esfriando na fé Você não tem mais prazer Na comunhão Com o corpo de Cristo Mas tu tem prazer De estar lá Nas baladas com o pessoal Nas pizzarias Nas festas E lá com o pessoal Com alegria Olha, sorrir tudo Faz pose Na igreja Está mostrando Antipatia E uma apatia Em relação Às coisas de Deus Perseverar na oração Com vigilância Vigia, irmão Eu gosto dessa expressão Dos irmãos assembleanos, né Vigia na terra, crente Os irmãos de assembleia Tem esse costume de dizer isso Vigia na terra, crente Mas não é isso, irmão Muitos cristãos são vigilantes Por que eu estou desanimado? Pastor, por que eu estou sentindo vontade Pastor, de fazer algumas coisas Eu estou quase voltando Para o mundo Hum, por que, pastor? É porque está orando Mas não está vigiando Paulo vai dizer Perseverar na oração Com vigilância Jesus vai dizer Vigiar é Orar Ou seja, não tem como separar, irmão Ore, mas também seja prudente Ore, mas percebe O seu caminhar Por onde você tem andado? Está indo para onde? Quem são suas companhias? Quem são suas conversas Nas mídias sociais? Nós temos que estar atentos Para que Satanás Não abo uma Cilada E é interessante Que o apóstolo Pedro Vai dizer isso, né Lá em 1 Pedro Capítulo 5, verso 8 Ele vai dizer Que o diabo Anda ao vosso Derrodor Como um leão Bramando Procurando Da quem gosta Devorar O apóstolo Pedro Compara Satanás A um leão Você tem coragem De se aproximar De um leão No zoológico? Tem cara Bichando Tem coragem Então faz só um camarada Que trabalha Um tratador Que faz isso, né Não é uma pessoa Como não faz Então ele faz Essa analogia Essa comparação Satanás é como um leão E Satanás como um leão Ele quer devorar O crente Ele quer devorar A tua fé Ele quer acabar Com a tua vida Com Deus Ele quer que você Desista de tudo Não desista Continua firme Em nome de Jesus Amém? Perceba na oração Mas fique também Prudente Vigia Vigia As tuas amizades Vigia As tuas companhias Amém, jovens? Principalmente os jovens Com quem você está andando Com quem você está andando Com quem você está conversando As vezes o jovem está andando Com pessoas que são viciadas Em cocaína As vezes o jovem Até o adulto Nós crentes Cuidado Nós estamos andando Com pessoas que traficam E você nem sabe Pessoas envolvidas Juradas de morte E nós nem sabemos Quando a pessoa Vem a morrer As vezes A pessoa não tem nada a ver Está do lado Você entende isso, querido? Vigia com Prudência Amém? Muito bem Mais uma Motivo de oração Que Paulo Tinha no seu coração Está aqui em 1ª Tessalonicense Capítulo 3 1ª Epístola Tessalonicense Capítulo 3 Versículo 9 10 Para entendermos melhor Veja o que eu gosto do Paulo nos ensinei, irmãos Pois de que ações de graça Podemos tributar a Deus No tocante a vós outros Por toda a alegria Com que nos regozijamos Por vossa causa Diante do nosso Deus Orando noite E dia Com o máximo De empenho Para vos viver Pessoalmente E reparar a deficiência Da vossa fé Versículo 10 Orando noite E dia Com o máximo De empenho Interessante, né? Essa palavra aqui Com o máximo De empenho A versão corrigida Diz abundantemente Ela também poderia ser Traduzida Literalmente Com Fervor O maior fervor Possível Se nós fossemos traduzir Essa Literalmente Essa parte aqui Com o máximo De empenho Então aprendemos Algumas lições aqui Olha só Qual era a frequência De oração De Paulo Por esses irmãos De Tessalônico A frequência dele Rebem comigo Noite e dia É interessante Que ele não estabelece Horas Ele não Estipula Quantas vezes Como Daniel Hora três vezes No dia Ok? Ele não estipula Horas Mas dá a entender Que ele fazia Suas orações Durante o dia Para a manhã Pela tarde Não sabemos Quanto tempo Mas era um homem De oração Qual era a frequência De oração De Paulo Pelos irmãos De Tessalônico Noite E dia E como é Que era O seu relacionamento A sua disposição Para isso Quanto ao fervor Desta oração Como era o fervor Desta oração Com muito empenho Abundantemente Segundo a versão Corrigida Com muito fervor Não era aquela oração Que você ora Uma vez só Com um propósito Não ora mais Nós caímos muito Nessa cilada A gente começa a orar Com um propósito A gente ora um dia Dois dias Três dias Depois a gente esquece Nós não perseveramos Naquele propósito Perfeito Diz aqui Está revelando Os irmãos Olha irmãos Eu oro por vocês Com o máximo De empenho Eu disponibilizo Uma energia E um máximo De fervor Para interceder Por vocês Então queridos Ao invés de você Ser um cliente Que ora sem propósito Começa a orar Com propósito Não ore uma duas vezes E desista Desse propósito Começa a colocar O máximo De empenho Paulo está nos ensinando Aqui Que a vida de oração Tem que ser uma realidade Não pode ser uma utopia Amém irmão? Orando noite e dia Com o máximo De empenho Para vocês verem Pessoalmente Que interessante queridos A frequência Noite e dia Ele não desistia Ele poderia dizer assim Olha tem orar Somente pelas manhãs Quando eu acordo Eu oro pelos irmãos de manhã Olha só tem orado Pelos irmãos à noite Quando eu vou dormir Sabe Se é paterno É notinho O máximo de empenho Durante dia e noite Se é de manhã Se é de tarde Nós sabemos O que sabemos É que o apóstolo Paulo Colocava Fervor Ele colocava O coração Irmãos Quando uma coisa É feita Com o coração Você sente a diferença Daquilo que é feito Sem colocarmos O coração Você vai perceber Esse é um grande perigo Nosso Encontrarmos Nós nos encontrarmos Fazendo as coisas Para Deus Sem colocar o coração Até na oração Mais simples Que você fizer Para Deus Coloque o coração Senão isso pode se tornar Mecânico Suas orações Podem se tornar Vãs e repetições A oração Vai durar 5 minutos Mas se você Colocar o coração Você vai ver diferença Você orou Repedi Pelo teu país Pela tua nação Não O pastor já ora Todo dia Mas ele está Foi feito um propósito O líder da sua igreja O pastor da sua igreja Diz Ora meio dia Mas você não deu atenção Você esqueceu Por que? Você não colocou O coração Percebe? Como é fácil Não colocarmos O coração Nas coisas O pastor falou Agora mesmo Foi O líder espiritual Teu líder espiritual Da igreja A qual Deus plantou você Falou várias vezes Mas existem coisas Que nós não colocamos O coração Outras achamos interessante Colocamos Nem tudo achamos interessante O pastor já ora Já de vez em quando Não é interessante Então meio dia Eu não vou me dar esse trabalho Eu quero dizer para você Que eu me dei esse trabalho E meio dia Eu estava de joelhos Com a minha família Orando por essa nação E orando por vocês Eu não vou ficar falando Coisa aqui Que eu não pratico De satanás jogar Na minha cara depois Não mentira Não morre Então Deus ora Quando você coloca O coração Você vê resultado Naquilo que você está fazendo Você vê resultado Se há um novo Espontâneo da igreja Independente da deminação De começar a interceder Com fé Pelo seu país Coloca o coração Coloca o coração Você vai ver a resposta Não sei se é daqui a 5, 10 anos 15, 20 anos Não sei Mas haverá uma resposta Da parte de Deus Como será essa resposta? Não sei Só sei que Deus vai trazer a resposta Então querido Começa a colocar o coração Nas coisas de Deus Que tal? A palavra de Deus Para você nessa noite Coloca o coração Ora por vocês Noite e dia Como era o fervor de pau Qual era a disposição de pau Para isso? Com o máximo de empenho Abundantemente Eu coloco o coração mesmo Digo que faço E se for Faz fácil mesmo Irmãos Eu me espelho muito No bispo Disponeio Umas coisas Sabe? Por exemplo Umas coisas que ele diz E cumpre mesmo Arrisca No horário Vou sair 7 e meio Sai 7 e meio Eu me lembro Que essa igreja aqui Foi inaugurada Dia 5 de junho Foi feita a reforma Foi inaugurada Dia 5 de junho Num sábado 5 de junho De 2010 Um mês antes Eu vim aqui Irmãos Aí o bispo Me mostrando Eu já sabia Que a senhora Eu era pastor Está vendo aqui Irmão Vocês não tem noção Como é isso aqui estava Parece que tinha caído Uma pomba aqui Os irmãos Me fazendo a obra aqui Estava horrível O bispo falou assim Ó Vamos inaugurar Dia 5 de junho Irmão Eu fui incrédulo Eu no meu pensamento Não vai dar não Irmãos Eu olhei Tinha tanta coisa Para fazer aqui Irmão Eu falei Olha Tem obra Para os dois meses Guar Tinha tanta coisa Isso aqui estava Destruído Parecia que Meu Deus do céu Os irmãos Estavam mexendo Na parte de estrutura metálica Mexendo em telha Tinha buraco Para as paredes Mas tinha que ir No hecatome Não tinha piso Tinha alcar Ele falou Olha Em menos de um mês Ele falou Daqui a dia 5 Nós vamos inaugurar O que é isso irmão? Será que é isso? Fé E colocar o Coração Máximo de empenho No meu coração Eu olhei Eu vou contariar O pastor Não Eu ia dar uma de Prestar uma boa Para o diabo O que é isso? O pastor não vai dar tempo Não Tenha dó de ti Ele ia dizer A reina A reina Que é satanás Vou inaugurar Dia 5 Eu não vou Prestar minha boca Ao diabo Para tentar Minar a fé Do homem de Deus E dizer que é dia 5 Dia 5 É dia 5 Pastor Amém Mas eu olhei Meus olhos Tentaram mostrar Outra coisa Eu falei Não vai dar não Muita coisa Para fazer Menos de um mês Ele quer se inaugurar Isso aqui Irmão Sabe De que hora Que hora Que acabou As obras aqui Guará Você que é o pedreiro Sabe que hora Que o bispo Saiu com os homens Os pedreiros Aqui os irmãos Estavam pintando Preparando Sabe que hora Que eles terminaram Para inaugurar O sábado Na igreja Eles saíram daqui 11h30 da noite De sexta-feira O bispo conta Estávamos com uma fome De leão Seis homens Saíram daqui Foi tudo por estando Era tu comer Um lacarte Um churrasco Misturar Que estavam com fome Estavam trabalhando Desde seis horas da manhã Terminaram 11h30 da noite De sexta-feira Sábado dia 5 Estava inaugurando Aqui a igreja Amém Se você não colocar Empenho Se você não colocar O coração As coisas não acontecem Querido Paulo tinha essa visão Se nós não colocarmos o coração A coisa não vai Não vai Vai vir com a igreja Noite e dia E tenha o máximo De empenho Máximo de dedicação Coloque o coração Se você colocou o coração As coisas estão sendo ditas E você vai ser abençoado Não fique fazendo seleção Não Essa aqui é legal Essa aqui não quer Essa aqui Essa aqui Olha Abraça a fé Veste a camisa Não pastor Eu sou da igreja Nova Vida Mas eu sou da Nova Vida Não sou muito tempo Deus Ah Deus Prontou aqui Veste a camisa Se Deus Prontou a Nova Vida A Nova Vida É a melhor igreja do mundo Tem gente que está na Nova Vida Não porque a igreja Meteorista É a melhor que tem Tem gente que está na Nova Vida Não porque eu acho Que a igreja Batista É a melhor do mundo Não porque a Assembleia Porque a Assembleia Porque na Assembleia fez isso Porque na Batista tem isso Total Não está irmão Deus te colocou na Nova Vida Ame a Nova Vida Põe no coração Ou você acha que As denominações Não fazem parte Da multiforme Sabedoria de Deus Deus está usando A Nova Vida também Se Deus me colocou Na Nova Vida Para mim É a melhor igreja do mundo Pastor antes É meu pastor É o melhor Mas não Deve ser tudo errado Esse pastor Não é o melhor É o meu pastor Se você perguntar Qual o bispo que o senhor gosta Não é Bispo Almeida Mas ele é homem Ele é falho Bispo Almeida É o meu pastor Autoridade espiritual Que Deus colocou Sobre a minha vida Bispo Bispo Tito É mais inteligente Não é não Bispo Almeida É o meu bispo Meu pastor Meu mentor Está ligado a mim Está o meu melhor Não é não Peter Está ou não está Não está ou não está Está ou não está Não tem bem Não pastor Eu sou da Nova Vida Eu sou de Jesus Eu sou de determinação Meu Deus do céu Pergunta Se você tiver um dia A oportunidade de encontrar Com o John Wesley Lá na eternidade Pergunta para ver Se ele não tinha Sabe O orgulho De ter fundado Um movimento Um movimento Que até hoje Prevalece Igreja Metodista Velha Zé Homem que foi Usado por Deus Ele é bom Ele é bom Aquele ministério Deus usou Ele é mal E os que são Que pertencem São metodistas Amam esse ministério Mas às vezes As pessoas estão ali Não veste a camisa Não faz as coisas De todo o coração Faz as coisas Mas eu estou fazendo Presta atenção Há uma diferença sim Vou repetir Entre fazer E entre fazer De todo o coração Entre fazer Com o máximo De empenho Eu posso dar Uma aula E posso dar A aula O aluno Vai perceber Sim ou não E percebe O aluno Percebe Se eu me preparo Ou não Para dar uma aula Os irmãos Percebem Se eu for Para o módulo 3 Ali Se eu não estou Lendo nada Não estou estudando nada Percebe querido Então eu posso Fazer Sem o máximo De empenho E eu posso fazer Com o máximo De empenho Aí eu vou Abençoar A vida dos irmãos Os irmãos vão perceber Que aquilo foi feito De cor Que a tua oração O teu ensino O teu serviço Seja com o máximo De empenho Amém Tem mais? Tem Mais algum texto aqui Primeiro Timóteo Primeiro Timóteo capítulo 2 Versos 1 e 2 Paulo vai nos ensinar Vai nos incentivar A praticarmos a oração Intercessória Primeiro Timóteo capítulo 2 Versos 1 e 2 Você achou? Olha o que Paulo diz Para o jovem Pastor Timóteo Antes de tudo Pois exorto Que se use A prática De súplicas Corações Intercessões Ações de graças Em favor De todos os homens Repito Todos os homens Em favor Dos reis E de todos Os que se acham Investidos De autoridade Para que vivamos Vida tranquila E mansa Com toda piedade E Respeito Então temos algumas lições Aqui a aprendermos Paulo está dizendo aqui Para Timóteo Eu estou exortando Estou incentivando você A fazer Orações Intercessões Em favor De todos Os homens Primeira lição Paulo nos incentiva E nos ensina Que nós devemos orar Por todas as pessoas Crentes ou Não Perfeito? Então não é errado Você orar Por uma pessoa Que não é crente Mas a fulana não é crente Fulana não é crente Fulana serve Está em outra religião Fulana é espírita Fulana é católica Então eu não vou orar Por ela não Não A Bíblia diz Nós devemos orar Por todos os homens Independente da fé Desse é crente ou não Segundo a lição É que ele diz o seguinte Aqui Em favor dos reis E de todos os que já acham Investidos de Autoridade A gente está falando aqui De uma referência Ao governo É civil Sabemos que Ele estava pedindo aqui Para o contexto histórico Você sabe Pedindo oração Ao imperador Olha só Quer dizer É uma coisa Desafiadora O Império Romano Que perseguia os crentes Ele pede Para os crentes Orarem Para o sujeito maligno Que perseguia E que matava a crente Ele estava praticando O que Jesus disse Amém irmão? Orai para os vossos Inibidos Né? Para o sujeito maligno Perseguidor da igreja Então qual era O mínimo O mínimo de desejo Do crente Qual era? Ah Não vou olhar para esse cara Não Ele que se exploda Ele está me perseguindo Ele é contra os crentes Está matando o crente E eu não quero nem saber dele Agora o apóstolo São Paulo Manda esse recadinho Para Timóteo Passar para a igreja Timóteo Eu exorto vocês A intercederem pelos reis Para as autoridades civis Naquele tempo Perseguição total Irmãos Não é fácil Mas também Não é impossível Orar por pessoas Que não merecem Imagina você orando O presidente Terminente conhece Aí você diz assim Senhor Tem misericórdia Do presidente Senhor Visita este homem Senhor A tua palavra O teu poder Alcança o coração dele Use esse homem Para Para que Guiar o nosso país A nossa nação Percebe Paulo não entra Andando na questão De por que Que uma pessoa maligna Adquiriu poder Paulo não entra Nessa questão não Pastor Por que Temer Diu Essa turma Que roubou tanto O nosso país Que pilhou o nosso país Porque o que Paulo diz É que nós devemos Orar por eles E aí você está Sabe O Espírito Santo Está provando O nosso coração Aí você percebe Se você é crente do mesmo Irmão Orar por alguém Que não merece Que não presta Que rouba Senhor Transforma o coração dele Isso é evangelho Amém Isso é evangelho Orar pelos nossos inimigos O resto é conversa fiada Isso é verdadeiro evangelho Quando nós começamos A interceder Por pessoas Que não merecem Não prestam Pessoas que te ofenderam Pessoas que te perseguem Pessoas que Se você fosse mundano Você queria ver A morte Perfeito Mas aí a palavra de Deus Vai nos ensinar ao contrário Ora Pelas autoridades Constituídas Revestidas de autoridade Ora por elas Interessante Mais ainda A parte B Do versículo 2 Olha só Por que Nós devemos orar A palavra vai dizer Em favor Os inteligentes De todos os que acham Investir de autoridade Para que Para que Vivamos vida Tranquila E mansa Com toda piedade E respeito Isso me mexeu comigo Me fez refletir Irmão Sinceramente Eu não sei Se os crentes Daquela época Estavam vivendo Uma vida Tranquila Mansa Vivendo aposentadoria Nas províncias De Roma Curtindo a vida Viajando Com sua família Estava dando Irmão Para isso Mas aqui Eu penso o seguinte Que Mesmo Diante De tanta percepção Mesmo Diante Do ódio Perseguidor Do império Em relação aos crentes Ele pedia Que Que Adeus Para que Desse condições Da igreja Continua avançando Vida Mansa E tranquila Não é Imagina Que os crentes Daquele tempo Na rede Imagina isso Não Vida Mansa Tranquila É ter condições E oportunidade Era ter condições E oportunidade De avançar De pregar o evangelho De ganharmos Para Jesus Vida Mansa Tranquila Era permanecer Vivo Ter vida Mansa Tranquila Era Trouxe mais Vivo Isso Deu certo Foi Paulo Né Bastante Tempo Foi Perseguido Por Corroma Foi Perseguido Por Os Judeus E por Mais de Trinta Anos Ele Viveu Pregando A palavra De Deus Chegando No final Da vida De Claro Morre Decapitado Então Percebem Ainda Que ele Diga Vida Mansa E Tranquila Ele Estava Pedindo Oração Pelas Autoridades Para Que De Alguma Forma Deus Na sua Soberania Fizesse Com que Aqueles Homens Não Conseguissem Capturar Os Crentes Sabe Os Principais Líderes Aposto Paulo Era Preso Solto Preso De novo Ou seja Deus Foi dando Oportunidade Em Relação A nós Paulo Está Dizendo Oremos Pelas Autoridades Para Que Vivermos Vida Mansa Tranquila Em Relação A nós Isso Quando você Ora Pelas Autoridades Eu Aprendo Aqui Que isso Interfere Na nossa Vida Diretamente Quando você Ora Pelas Autoridades Isso Vai Interferir Sim Na nossa Vida Tem um Exemplo Algumas Semanas Atrás O Governo Do Estado Pediu Reforço Do Exército E Das Forças Nacionais Não Foi Isso Aí Vimos Andando Na linha Vermelha Nós Vimos O Exército Na linha Vermelha Vimos O Exército Na linha Maré Na Avenida Brasil Nós Vimos As Forças Nacionais Agindo Em Operação Com a PF Com a Polícia Federal Coisa Linda Os Motoristas Dizendo As Pessoas Que Passam Ali Às vezes Expressas Dizendo Poxa Estou Me Sentindo Até Mais Seguro A Sensação De Segurança Com Essas Forças Na Rua Aumentaram Eu Creio Que Isso É Resposta De Oração Irmão Mas No Momento Que Você Está Entregue A Bandidagem Você Tem Medo De Passar Meio Dia Na linha Vermelha Porque Você Pode Sofrer Um Arrastão E Você Ora Pelas Autoridades E De Repente Ainda Que Foram Algumas Semanas Você Viu Um Reforço Policial Você Vai Puxa Estou Vendo Meus Impostos Serem Bem Empregados Olha Que Bacana Você Paga Soldado Desses Soldados Você Paga Soldado APF Da Força Nacional Aí Você Fica Mais Tranquilo Graças A Deus Os Bandidos Diminuíram O número De Assaltos De Investidas Olha Só Querido Isso É Resultado De Oração Tem Crente Orando Amém Meu Irmão Com Máximo De Empenho Ou Tu Acha Que Não Tu Tu Acha Que Tem Crente Que Tá Lá No Jacarezinho Que Não Ora Meu Irmão Nós Temos Que Agradecer Desse Que A gente Não Vive Nessas Comunidades Sabe A gente Acha Que Todo Morador Todo Muito Mora Na Favela Bandido Tem Esse conceito Cuidado Não Estava Vendo Uma Filmagem De Os Tiroteios Lá Dentro Do Jacarezinho Um Camarada Boto Assim Temos Que Acabar Com Isso Olha O Comentário Preconceituoso Temos Que Acabar De Vez Com Essa Bandidagem Joga Uma Bomba Que Vai Matar Todo Mundo De Vez Acaba Aí Logo Abaixo Um Menino De 16 Anos Dizendo Assim Quando Isso Vai Acabar Quero Voltar Para Minha Escola Tem Ódio O Menino Não É Crente Nada Ele Ficou Tem Ódio Desses Homens Traficantes Que Fazem A Minha Comunidade De Refém Não Podemos Andar Nas Ruas Nós Trabalhadores Estudantes Honestos Somos Comparados A Eles E Sabemos Que A Mauria É Honesta Trabalhadora Quando Será Que Isso Vai Acabar Até Quando Vou Ficar Sem Estudar Irmãos Eu Me Emocionei Eu Me Emocionei Porque Assim Como Esse Jovem Que Não É Crente Está Lamentando Lamentando O Inferno Estão Inferno Aqui Imagina Os Crentes Estão Orando Os Crentes Estão Orando Teve Um Pastor Que Soltou Uma Um Absurdo Não Sei o O nome De Pastor Um Cara Estudioso Soltou Um Vídeo Dizendo Que Deus Não Tem Verdadeiros Crentes Nas Comunidades Meu Deus Céu Meu Deus É Os Verdadeiros Crentes Não Estão Lá No mínimo Preconceituoso Lá Estão Muitos Fies Muitas Mulheres De Oração Coisas Que Muitas Vez Nós Não Fazemos Orar Para Madrugada Aquela Senhorinha Lá Na Favela Lá No Barraco Estão Orando De Madrugada Para Nossa Na Temos Que Respeitar Os Crentes Que Moram Lá Por Que Eles moram Lá Pastor Poderia Ter Uma Vida Uma situação Melhora Morar Num Condomínio De Em Bem Então Aprendemos Aqui Com o Paulo Que Quando Nós Oramos Pelas Autoridades Investidas Oramos Por Eles Pelas Autoridades Vai Ter Implicação Direta No Nosso Dia A Dia E A 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 É Tem Bolso No Tem Bolso Ou Você Acha Que Quando Você Ora Uma Careta Pode Ser Assinada E A Gasolina Pode Deixar De Aumentar Você A A Aumentou De Novo Percebe Quando Nós Começamos Orar Para Essas Questões Que Muitas Vessas São Batidas Essas Questões De Aumento De Força De Segurança Pública Saúde São Pautas Que Não Entram Nas Nossas Nações Precisam Fazer Parte É Mais Fácil A 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 Alimenta? É, alimenta. Mas não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você interceda pela vida dela. Ela não está lá à toa. Não, pastor, acho que ela entrou lá roubando. Não entre nessa questão. De quem é que está no poder? Por que Deus deixou entrar? A maneira como entrou, se foi voto, foi indireto, votação direta, indireta, não importa. Está lá. Se está lá, como crente, eu devo orar e interceder. Pastor, tudo que o senhor está falando, eu concordo nada. Aí você está te falando da Bíblia, irmão. Aí a Bíblia não é regra de fé para a sua vida. Solamente dizer que não é. O que o Paulo está bem claro aqui, ó. Em favor dos reis e de todos os que se achem vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Ore pelas autoridades e você vai ver implicações diretas na sua vida, na nossa vida. Amém? E para a gente fechar, para a gente poder orar com a 2ª Tessalonicense, capítulo 1, versículo 11. 2ª Tessalonicense, capítulo 1, versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder, com poder, com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Eu gostaria que você dissesse com o teu irmão, Senhor, Deus tem propósito de bondade e obra de fé. Deus tem propósito de bondade e obra de fé. Olha o que eu vou te dizer para você. Existem propósitos de Deus. Dois tipos de propósitos na vida do crente. Estou falando de crente. A pessoa que já é crente. O propósito soberano, quer você queira ou não, Deus vai fazer na tua vida. Amém? Um. Dois. Existem os propósitos condicionais. Deus só vai fazer na tua vida se você... Pontinho, pontinho. Capitou? Existem dois tipos de propósitos que Deus cumpre na vida do crente. O soberano, quer você queira ou não, Deus vai fazer. E você percebe isso claramente. Se você tem um tempo já de caminhada cristã, você percebe algumas coisas que Deus realiza e faz. Quer você queira ou não, Ele vai fazer na tua vida e está fazendo. E existem outras situações, outros propósitos que Deus só cumpre em si. Se você agir assim, se você falar desta forma, se você tomar estas atitudes, se você colocar nesta posição, está assim, sim, 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 sim. Deu para você entender? Percebeu-se? Então, você começa a perceber isso. Que existe um propósito que Deus vai cumprir e outros que ainda não se cumpriram, porque Ele ainda está naquela qualificação do si. Se você se voltar para mim, se você se lançar 100% para mim, se você orar desta forma, se você assumir esta postura, se você deixar o orgulho de lado, se você procurar ser mais humilde, se você abaixar um pouquinho a sua bola, etc, etc. Sim, 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 eu vou cumprir isso na tua vida. Deu para você entender? Aí, a questão do chamado livre-arbítrio vai entrar, né? Aí o livre-arbítrio entra. Deus tem um propósito determinado na tua vida, naquela área. Mas se você não agir, se você não tomar uma atitude, não vai acontecer. Porque naquele propósito específico, Deus, com a sua soberania, deixou você agir, tomar algumas atitudes, algumas coisas. Percebeu? Outras, outras não. Outras você cisca para lá, cisca para cá, vai para lá, volta, não quero, Senhor, bate pé, não quero, chora, mas... Deus faz. É, você queira ou não, porque Ele é o leiro, nós somos apenas o barro, Ele faz. Percebeu? Então, você tem que, como no início de São Vicente, orar para discernir a vontade de Deus para saber determinados propósitos, ou seja, propósitos da minha vida sentimental. Devo casar de novo? Sou viúvo, sou viúvo, sou solteiro. Devo casar ou não? Será que Deus quer que eu casse? Mas estou, já nunca dei certo com ninguém, já tive tantos relacionamentos, deram errado. Será mesmo que Deus quer? Pedir direção na medicinamento da Deus. Para saber se é vontade soberana que tu fique solteiro, solteira a vida toda, ou se, de fato, Deus quer colocar uma pessoa linda, maravilhosa no teu caminho, só que você não toma nenhuma atitude para que isso aconteça. Tem que saber, tem que procurar discernir se é propósito, condicional ou soberano. Perfeito? Quer morar ou comprar uma casa. Vou tentar discernir se é da vontade de Deus que compre uma casa ou não. Eu penso que Deus quer, porque compremos uma casa, qualquer crente. Eu penso. Eu não consigo ver Deus assim, olhando para você, você não vai comprar essa casa. Ah, morar de aluguel, a vida é tanta. Morra sim. Mas depende muito de nós, irmão. A nossa disposição. A nossa disposição para comprar uma casa, sabe o que nós temos? Fomos preparados com isso, sim ou não? Estou investindo nisso? Estou com força, estou comprando um terreno para começar a fazer uma casa? Estou com essa disposição para financiar uma casa na caixa econômica e ficar 30 anos pagando? Pensar, irmão, eu não tenho casa própria. Poderia ter financiado uma casa? Poderia. Mas, irmão, eu não consigo me ver 30 anos pagando, querido. Eu não consigo me ver 70 anos pagando na caixa econômica e ficar na casa. A casa está caindo os pedaços, estou pagando a caixa. Não consigo. Percebe? Bem, eu entendo que Deus quer me dar uma casa própria, mas não seja pela caixa. Percebe? Então, é interessante isso, né? Que Deus nos dá certa liberdade para tomarmos decisões na nossa vida. Mas o que nós temos que aprender ali, com Paulo, é que, quer seja soberano, quer seja condicional. Deus sempre vai ter propósito na nossa vida. Isso é fato. Quer te dar liberdade para você tomar decisões ou não, sempre vai dar propósito. E todos os propósitos de Deus na minha e na tua vida são bons. É isso que me consola, é isso que deve nos consolar. Tudo que Deus pensa a nosso respeito são pensamentos bons. É o que diz a palavra de Deus. Amém, querido? Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, meu Pai, por os ensinamentos que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Meu Deus, talvez haja irmãos aqui, Senhor, que entraram para essas portas, meu Pai, com o coração preocupado, com o coração ansioso. Mas eu creio, meu Pai, que através da oração que ela está fazendo nesta noite, que esta ansiedade, Pai, que esta preocupação, que muitas vezes traz nervosismo, Senhor, traz até mesmo dores de cabeça, traz insônia. Senhor, que esta ansiedade, ela vá embora nesta noite, em nome de Jesus. Meu Pai, nós cremos na Tua Palavra. Nós cremos que quando nós oramos a Ti, que quando colocamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, ela vá embora. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Ah, Espírito Santo de Deus. Meu Pai, nós oramos ao Senhor. Assim como o Teu servo Paulo orava, meu Deus, pedindo entendimento, sabedoria. Pedindo, meu Pai, o discernimento da vontade de Deus. Pedindo ao Senhor, meu Deus, que houvesse, meu Pai, por parte daqueles crentes, um total comprometimento, uma total rendição. Meu Deus, queremos nos render a Tua soberania. Queremos nos render a Tua glória, a Tua majestade. Senhor, que os crentes, meu Pai, que é nesta igreja, possam receber do Senhor entendimento espiritual. Possam receber do Senhor sabedoria do alto. Discernimento, meu Pai, discernimento, meu Senhor, acerca da Sua vontade, em nome de Jesus, para que, em nome do Senhor, recebam, meu Pai, essa graça. Meu Deus, de render-se, de assumir, meu Pai, o compromisso, de receber do Senhor entendimento. Oh, Senhor, como nós precisamos disso, Pai? Precisamos discernir a Sua vontade. Queremos, meu Pai, discernir, meu Pai, os Teus propósitos. Cumpra, Senhor, o Teu propósito na nossa vida. Propósitos, meu Pai, soberanos. Propósitos condicionais. Em nome de Jesus, meu Pai, manifesta a Tua glória aqui nesta igreja. Meu Deus, nós queremos, meu Pai, ser crentes que oram, mas queremos também ser crentes prudentes, vigilantes. Nos ajude, Senhor, meu Deus, a vigiarmos, meu Deus, lá fora, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos familiares. Nos nossos relacionamentos, meu Pai, com os colegas de trabalho. Meu Pai, no relacionamento, meu Pai, na faculdade, no curso, em nome de Jesus, Pai. O Senhor nos ensina, não somente a perseverar em oração, mas nos ensina a estarmos mais atentos, a estarmos mais vigilantes, como diz a Sua Pai aqui nesta noite. Meu Deus, a fazer como o apóstolo Paulo fazia, a orar com o máximo de empenho. Meu Pai, ter servo Paulo, ele orava dia e noite. Ele orava, meu Pai, diariamente. Meu Deus, com o coração, ele colocava o coração naquilo. Ele não orava mecanicamente, ele não orava por orar, mas ele orava abundantemente, ele orava com o máximo de empenho. Ele colocava o coração, ele fazia, meu Senhor, com todo o fervor. Em nome de Jesus, levanta aqui crentes que orem, que sirvam a Ti com o máximo de empenho, meu Pai. Oh, bendito de Israel, levanta crentes aqui, Senhor, que tenham uma vida de intercessão. Levanta aqui, meu Pai, intercessores aqui nesta noite. Levanta irmãos e irmãs que orem, Senhor, pelas autoridades constituídas. Eu sei para que, Pai, que para muitos, meu Deus, há uma barreira, há uma dificuldade. Para muitos, meu Pai, vai ser difícil citar o nome do presidente, citar o nome da prefeita da nossa cidade. Porque existe um preconceito, existem reservas, existem pendências, existem sentimentos, meu Pai, que impedem o crente de interceder por aquele que não merece. Mas o Senhor nos ensinou, o Senhor nos ensinou a orar por todos os homens. O Senhor nos ensinou a sermos intercessores. O Senhor nos ensinou a orarmos por crentes e não-crentes. Em nome de Jesus, que a Igreja de Nova Vida de Araruã, Pai, tenha aprendido esta lição. Que a Igreja de Nova Vida de Araruã, Senhor, coloque em prática uma vida de intercessão. Queremos interceder, Senhor, pelo nosso país. Queremos interceder, Senhor, pela nossa cidade, pelos crentes, pela igreja. Ah, Senhor, nos desperta. Nos desperta, Senhor, para esta vida de intercessão. Porque nós acreditamos, meu Senhor, que dentro em breve nós teremos resposta. Acreditamos, meu Pai, que nós veremos a mão do Senhor agindo no nosso país. Ah, Senhor, Tu nos ensinaste através do Teu servo Paulo. Meu Deus, a orarmos pelas autoridades. Para que tenhamos vida mansa e tranquila. Meu Senhor, nós cremos que, meu Deus, haverá, Senhor, implicações na nossa vida. Quando nós começarmos a colocar o coração para orar pelas autoridades. Isso nós vamos ver, Senhor, muitas vezes na nossa vida financeira. Nós vamos ver, Senhor, isso na segurança, na saúde. Em nome de Jesus. Que a Igreja verdadeiramente, Pai, coloque estas verdades em prática, Senhor. Que não fique apenas no discurso, meu Pai. Que venha verdadeiramente fazer parte do nosso dia a dia. Interceder, meu Pai, por todos os homens. Ouça e cumpra o Teu propósito em nós. Cumpra, meu Pai, o Teu propósito com poder. É o que diz a Tua Palavra. De maneira sobrenatural. Meu Pai, eu creio que o Senhor vai trabalhar em nós. Eu creio, Pai, que o Senhor vai agir em nós. Por meio de nós. O Senhor vai agir no nosso coração. Eu creio, Pai, que o Senhor está trabalhando em cada um aqui, Senhor. O Senhor está transformando corações. Então, cumpra, Pai. Cumpra os Teus propósitos. Na vida de cada um dos meus irmãos. Propósitos, meu Pai, que estão na esfera da soberania do Senhor. E propósitos que estão na esfera da condicional. Que nós possamos entender, meu Pai. Que nós possamos compreender o Teu agir em nós. E que possamos verdadeiramente nos colocar, meu Pai, no centro da Sua vontade. Em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, esta igreja. Pai, eu creio, meu Deus, que estas mensagens que foram trazidas acerca da oração. Possam, meu Pai, verdadeiramente ficar gravadas em cada coração, em cada crente. E que nós possamos colocar em prática para a honra e glória do nome de Jesus. Se você crer, aplaude o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Obrigado, Jesus. Provado seja o nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.